Você é uma pessoa com quem você estava conversando, o que foi importante para essa pessoa alguém? Por que? Quem quer ir primeiro? Tá bom, quem quer ir primeiro? A Grazi compartilhou com isso. Ela foi impactada com uma forma, acho que eu não me ajudo deixou. Muito bem, muito bom. É poderoso, né? Muito bem, sim. Eu estava conversando com o Gabriel e o Daniel, e o que mais focou parece que é a conversão da mente, eu acho que é o mesmo. E como nós passamos a nossa interação da conversão do coração, e até queremos passar isso para as pessoas e nos sentimos satisfeitos com isso. Mas ainda volta aqui, e até mesmo a gente ainda não existe. E eu não tenho a ver o que pode falar, a conversão, a inovação na aula. Ele descreveu bem que você não vai se dar. Você sabe essa palavra, se arrepender, arrependimento? Quantos de vocês conhecem essa palavra, arrependimento? Do you know what it means? Sabe o que significa? That's pretty close. Está bem próximo. It's the Greek word metanoia. É a palavra grega metanoia. And it literally means To renew the mind. Renovar a mente. A gente pensa em arrependimento. Mais como um sentimento. I feel sad. Ah, eu me sinto triste por algo. And maybe even I feel so sad that I win. E eu talvez me sinto tão triste que eu até choro. That's not what the biblical concept is. It means to have your mind renewed. But we don't think in those terms But we don't think in those terms When we think of repentance When we think of repentance And think of it in terms of our heart And how we feel A gente pensa em termos o nosso coração E como a gente se sente But not in the sense that we need to have our minds Renewed But not in the sense that we need to have our minds renewed But not in the sense that we need to have our minds renewed Novas mentes Substituindo as mentes antigas Good, someone else What did you hear? Mais alguém que você ouviu? Yes O que ele falou, né? O que ele falou da cultura Que é formada a adoração E uma pergunta que foi feita Qual é a natureza do Deus que você adora? E uma pergunta que foi feita Qual é a natureza do Deus que você adora? E o autor está dentro da vida Ele não atrasa, ele notou? Ele falou de novo Essa mesma frase E a gente falou, né? Existe muito mais amor no coração de Deus Do que pecado no coração do homem There is much more love in the heart of God Than in the heart of man E por causa disso E por causa disso Nós temos que ver Seja prostituta Seja criança Seja mendigo Seja muçulman Seja mulher Seja pecouro Temos que ver Que o amor de Deus está sobre a vida dele E não pecados lá E não pecados lá E não pecados lá Muito bom Did you all hear that quote? Todo mundo ouviu a frase que ele falou? Sim Why don't you say it again? Fala de novo Foi muito bom Existe muito mais amor no coração de Deus Do que pecado no coração do homem Muito profunda Ok, uma mais Mais um Com uma Sim Porque Fala sério Eu falei Fala de novo Certo Fala sobre a influência Da igreja Muito profunda Muito bom Muito bom Uma das coisas que eu espero que vocês vejam essa semana é que vocês observem a maneira como eu ensino A maior parte dos professores eles só falam E a maioria delas são como os santuários das igrejas Todo mundo senta lá nas suas fileiras Você olha a parte de trás da cabeça da pessoa que está na sua frente E o pastor prega E o que a gente está fazendo aqui? O que a gente está fazendo aqui, gente? O que vocês estão observando? Nós estamos interagindo Mais alguém? Interagindo Interagindo Então quando você ensinar Como que você vai ensinar? Então se você puder começar a criar um ambiente Onde nós podemos aprender uns com os outros e ouvir uns aos outros Perceba que essa manhã eu perguntei para você o que você aprendeu Eu pedi para você compartilhar com o outro o que você aprendeu E aí eu pedi para eles Compartilhar o que eles escutaram Então isso aumenta a oportunidade de dialogar e de escutar uns aos outros Então aqueles de vocês que têm um coração para ensino Eu espero que parte do que vocês vão fazer essa semana é simplesmente observar As diferentes metodologias de ensino que eu uso Então não tem a ver só conteúdo Então não tem a ver só com conteúdo É sobre criar um ambiente de aprendizado Mas criar um ambiente de aprendizado Tá bom? Eu gostaria de terminar a aula que eu comecei ontem Na verdade eu vou tentar pelo menos Vamos abrir lá em Genesis 1 A gente ainda está falando sobre o patrão de ser feito A imagem de Deus E ontem nós vimos que nós somos como Deus E que Deus é o Criador E Ele ajudou a gente para sermos criativos Agora a gente vai olhar para uma outra parte da natureza da imagem de Deus Lá em Genesis 1, 27, percebam que o Deus Passamos o homem à nossa imagem Não fala Faço o homem à minha imagem Se ele dissesse aqui Faço o homem à minha imagem Que religião mundial seria essa? Vocês sabem Talvez você só não tenha conseguido fazer a conexão entre a religião e o que eu acabei de falar Faço o homem à minha semelhança Qual religião do mundo é essa? A religião do mundo quer? A religião? A religião do mundo quer? A religião do mundo quer? Não Uma religião Ela é ateísta Mas a fé judaica cristã é uma outra fé teísta. Mas qual delas? Humanista. 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 No, that's not theistic. Humanista. Humanista. Islam, yes. There are three major theistic faiths, or monotheistic faiths, Judaism, Islam, and Christianity. But there's a difference between Islam and Judeo-Christian theism. E a fé judaica cristã. O Islam. One God. É um Deus. One person. Uma pessoa. So if this said, let me make a man in my end. That would be a statement of this Islam. Então se tivesse escrito aqui, faça o homem a minha semelhança, essa seria uma declaração do Islam. Mas não fala isso. O que que fala aqui? Passamos. Let us. Passamos. Make man. O homem. In our image. A nossa imagem. A nossa imagem. What is this referring to? Sobre o que que ele está referindo aqui? Trindade. A trindade. A trindade. Here we see in Genesis 1, right at the beginning of the narrative. A gente vê lá em Genesis 1, logo no princípio da narrativa. That God reveals himself as community. E que Deus, ele se revela como comunidade. One God. Um Deus. Three persons. And the three persons are talking together. E essas três pessoas, elas estão conversando juntas. Before the creation of the world, there was community. Before the creation of the world, there was communication. Because God is one God and three persons. Porque Deus é um Deus e três pessoas. Então, quando Deus nos cria a imagem dEle. Ele faz a gente pra comunidade. Porque comunidade é parte do que significa a gente ser peito à imagem de Deus. Vocês estão comigo? Todo mundo bem? Então, passamos o homem à nossa imagem. E aí fala... E aí fala... Fala o quê? Que eles dominem. E não que ele domine. E isso é extremamente importante. Porque a gente vive num mundo em que as mulheres são vistas como meninas. Porque a gente vive num mundo em que as mulheres são vistas como inferiores aos homens. Mas o que que diz aqui? Que eles dominem. Isso daqui não é um mundo de homens. É um mundo de Deus. É um mundo humano. E eles... E eles... Eles têm que dominar. Esse domínio... É o domínio do macho e da fêmea. É o domínio do macho e da fêmea, homem e mulher. Nós fomos colocados aqui como macho e fêmea. Nós fomos colocados aqui como macho e fêmea. Para dominarmos juntos. Let them rule. Dominem. Uma outra maneira de a gente falar isso... É que nós somos as rainhas e os reis da criação. Então, let them rule. Então, dominem. E daí... No versículo 27... God created man in his own image. Criou Deus, o homem, a sua imagem. In the image of God, he created him. A imagem de Deus o criou. Male and male. Homem e homem. He created them. E Deus criou. No? No? Usually it's the women to shout out. They are a menção das mulheres. Does it say male and male? Fala homem e homem. Não. What does it say? O que que diz aqui? Male and female are created them. É homem e mulher o criou. My sisters. Irmãs. You are made in the image of God. Vocês são feitas da imagem de Deus. It's not just that men are made in the image of God. Não são só os homens que são feitas da imagem de Deus. Women are made in the image of God. As mulheres são feitas da imagem de Deus. Now I'm going to say something that really has extreme relevance for today. But because most Christians are not biblically literate. We don't understand the relevance of this. A gente não entende a relevância disso. One male. Um homem. Cannot represent all that it means to be made in the image of God. Um homem não consegue representar tudo o que significa ser feito a imagem de Deus. Um homem. Um homem. Um homem. Não consegue representar tudo o que significa ser feito a imagem de Deus. Não consegue representar tudo o que significa ser feito a imagem de Deus. Um homem. 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 Oh, that's right. We would have made Adam and Adam. They didn't make Adam and Adam. Because Adam and Adam could not reveal all that he made in the image of God. Two males cannot produce community. Okay, I want you to talk around your tastes. What are the implications of this? Or what's happening in the world today? What are the implications of this in the place where we are today? I was thinking that in this interaction, the family represents, in the case, the image of the sin of God. And the devil is trying to destroy the families. And destroying the families, he's trying to destroy, in the case, a representação dessa imagem e semelhança de elicitation. Very good. Very good. Someone, yes, someone else. A gente percebeu que essa questão é uma tendência do individualismo e do egoísmo. Porque eu, como indivíduo, tenho essa tendência da individualismo e de não ser de comunidade, de não ser de interação. E a gente percebeu que essa diversidade que existe é como se cada um tivesse um pouco do que é Deus e tem o digno de cada um. Very good. Muito bom. Como you are part of a community, você faz parte de uma comunidade. You were not made to be alone. Você não foi feita para ficar sozinha. You were made to be part of a community. Você foi feita para fazer parte, para ser parte de uma comunidade. Porque Deus é a comunidade. Good. Someone else. Alguém mais? A gente entendeu, a gente conversou aqui. Entendeu que uma das implicações que pode afetar e acabar com uma imagem de semelhança é o feminismo. Porque a casa muito com a imagem da mulher e o produto final pode ser que termine isso também. Termine igual. Então, a gente ficou conversar sobre isso e acabou que não. That's what you were talking about. How could the music spoil the English of the earth. Very good. Very good. Yes. Isso é uma coisa. Um dos produtos da reconciliação feito por Cristo à cruz. Paulo disse que nós que iríamos, não éramos povo para frasear. Não éramos comunidade. Estávamos afastados de Deus por nossos pecados. Agora fomos trazidos à família de Deus. Agora fomos a mesma família com os judeus, um só novo povo que Deus criou. Então, Ele nos traz de volta com a nossa vida. A redenção nos traz de volta. Então, ele nos traz de volta. Então, ele nos traz de volta. Oh, isso é bom. Muito bom. Muito bom. Sim. Aqui nós compartilhamos que isso está com a resposta da família. A construção da família. Quando você vai fazer a questão de algo perfeito do gerador 1 e gerador 2, não mais pai. E quando o homem vai fazer uma aplicação para uma pessoa que a pessoa genera com o homem e a pessoa genera com o homem genera com o homem e a pessoa com a família ser formada por dois homens que a pessoa genera genera que isso já tem. Ah, é certo. Em alguns países e em alguns estados eles não querem saber o nome do pai e da mãe. Eles querem parent 1 e parent 2. porque o homem e o homem não querem significar nada. E se você ler com cuidado toda a agenda do LGBT a meta final deles é a eliminação do conceito do conceito de homem e mulher. É uma nova categoria assim incluída nessa série que eu vi lá que eu vi é o pansexual pansexual porque o bissexual pode ser um homem que se trata dos dois sexos ou uma mulher que se trata dos dois sexos existem em torno de sessenta categorias sexuais não duas macho e homem e mulher mas tem em torno de sessenta e uma delas é o sexo entre um adulto e um bebê e tem um nome para isso eu não lembro o nome mas tem um nome para isso e é por aí que a gente está indo não é simplesmente fêmea e fêmea mulher e mulher e homem e homem é adulto e criança adultos e bebês é qualquer coisa esse é o mundo onde a gente está entrando porque a gente não conhece mais a narrativa bíblica eu não sei como que é aqui no Brasil mas lá nos Estados Unidos cerca de metade dos evangélicos e carismáticos jovens entre 18 e 30 anos metade dessas pessoas acreditam que o casamento homossexual e lésbico é uma coisa boa então se a igreja não está discipulando a nação a nação vai discipular a igreja e a gente já vê isso em círculos evangélicos nos Estados Unidos ele fez a gente a imagem dele homem e mulher é necessário o homem e a mulher para refletir plenamente a natureza do caráter de Deus a próxima coisa que a gente precisa ver uma das grandes causas de pobreza no mundo da vida é uma mentira e essa mentira é que o homem ele é superior a mulher quase toda cultura no mundo tem essa mentira e eu comecei a ficar ciente sobre isso na Coreia anos atrás e na Coreia eles têm um ditado Nam Jam Yobi Nam Jam Yobi Ah, você é tão bom é tão bom é meio um ano para aprender a falar isso ele é muito bom Nam Jam Yobi significa que o homem é superior e a mulher é inferior o homem é honrado e as mulheres são desprezadas quando você cresce no lar coreano você escuta Nam Jam Yobi todos os dias então quando você cresce como você pensa? Nam Jam Yobi é assim que a vida é na Índia na Índia eles acreditam em reencarnação e da onde vem a mulher? uma mulher é um homem que pecou demais na vida passada eu não estou brincando se você é um homem você peca demais quando você morre você vai ser reencarnado como uma mulher e se uma mulher quiser voltar na próxima vida como um homem ela precisa sofrer como uma mulher para pagar pelos pecados dela na vida passada essa é a narrativa essa é a narrativa hinduísta como vocês acham que é a vida para as mulheres na Índia? a primeira vez que eu fiz o Nepal foi uma das escolas da Darlene lá em Puna na Índia e depois de eu fazer essa sessão um dos líderes um dos líderes de Jogum veio até mim ele havia nascido numa família hindu era um hindu de alta casta e ele se tornou cristão e agora ele é um líder de base lá na Índia e depois da aula ele veio falar comigo e ele falou Daryl eu tenho uma ilustração para você ele falou em um casamento hindu como parte da cerimônia do casamento a jovem noiva ela se ajoelha diante do maio dela e lava os pés dele então ela bebe água isso faz parte da cerimônia de casamento e isso está estabelecendo o relacionamento dela com o marido dela ela vale menos do que a sujeira na sola do pé do marido dela ideias têm consequências todo mundo pode repetir isso ideias têm consequências eu estava em Rwanda compartilhando essas coisas e um jovem veio conversar comigo e ele falou até lá na Rwanda a gente tem um ditado homens de verdade batem nas suas esposas então se você é um homem na Rwanda o que você faz? você bate na sua esposa porque é isso que os homens de verdade fazem e a esposa o que ela espera? ela vai apanhar porque é assim que a vida é dois anos depois eu estava lá no Quênia compartilhando esse conteúdo aqui com 120, 130 trabalhadores cristãos de causas humanitárias e quando eu compartilhei isso todos eles disseram ela era risada e eu perguntei por que vocês estão rindo? e eles falaram porque a gente fala a mesma coisa aqui no Quênia e sabem de uma coisa? muitos homens cristãos batem nas suas esposas porque eles são cristãos aqui mas eles não são cristãos aqui a mentalidade cultural é o que domina a existência diária dessas pessoas um dos homens nesse grupo veio falar comigo e ele falou na nossa cultura na nossa cultura na nossa tribo a gente não tem uma palavra para a mulher eu falei o que? tem que ter uma palavra para a mulher a metade das pessoas da sua tribo são mulheres e ele falou não, a gente não tem uma palavra para a mulher daí eu perguntei então como vocês chamam as mulheres? elas são ferramentas vocês veem? a gente tem duas categorias humano e ferramentas e onde a mulher se encaixa? ela é uma ferramenta o homem tem uma enxada ele tem uma pá ele tem um machado e ele tem uma mulher como que você acha que é a vida dessas mulheres nessa tribo? o que que a gente chama isso nas Américas? sim, mas tem uma palavra na América Latina machismo machismo isso faz parte da cultura latina uns dez anos atrás eu estava aqui em Curitiba com um grupo de cerca de 30, 35 jovens cristianos desenvolvidos com um grupo de mais ou menos 30, 35 cristãos que trabalham com desenvolvimento e a gente estava processando esse conceito e eu perguntei para eles eu pedi para eles escreverem no papel todas as piadas que eles conheciam a respeito de mulheres e eu pedi para eles escreverem as piadas e colocar na parede quando eles terminaram tinham mais ou menos 60 piadas e eu pedi para eles lerem essas piadas não contar essas piadas mas lê-las eu não falo português então eles começaram lá e dentro de alguns minutos as mulheres estavam chorando quando a gente conta uma piada todo mundo dá risada até as mulheres mas quando você escuta as palavras elas não são engraçadas e as mulheres estavam chorando o coração delas estava partido e depois de um tempo os homens os machos começaram a chorar porque eles entenderam a dor no coração das irmãs deles o que vocês estão ouvindo? vamos conversar nas mesas? o que vocês estão ouvindo? os dos outros aqui no Brasil a nossa cultura exalta o homem se se envergonde o homem se envergonde pode mais pegar por mais um cara ele é e a mulher e ficar vacilar com um é a safada isso é injusto o que você está ouvindo? o que você está ouvindo? nos textos bíblicos eu quero agradecer a mulher surinista por exemplo 80% do trabalho nas igrejas são feitos pelas irmãs mas algumas denominações elas não podem ser ordenadas ao ministério ou coisa e a opressão também para os cristãos e para as mulheres 80% do trabalho é feito pelas mulheres onde estão os homens? e beijos os homens da igreja cuidados as crianças você pode ver é algo sobre o qual vocês realmente precisam refletir mais alguém o que você está ouvindo enquanto você estava discutindo isso? uma questão que a gente conversou ali foi a imagem da mulher na felicidade da mesma forma que na piada você tira a parte do humor e só as palavras eu estava pensando aqui na questão de tirar o produto tirar a música e olhar só as marcas e o que está sendo vendido é a mulher e a mulher é o que está sendo soldado teve uma propaganda que a gente viu um tempo atrás e a gente já estava conversando e a gente já estava e as feministas tem razão de brigar por conta daquilo porque passa uma imagem da mulher que realmente não é real é um objeto sexual para satisfazer um desejo e isso passa uma mensagem para os homens inclusive que eles podem cumprir daquilo que eles têm e que eles podem usar de qualquer forma que eles querem isso chama-se de objetificação das mulheres elas não são mulheres elas não são humanas elas são objetos elas são reduzidas elas são reduzidas a objetos mas também a questão do feminismo que a gente começou aqui é que a mulher tem que ser igual a mulher não valoriza a mulher como mulher isso quer deixar a mulher iguais isso é muito profundo feminismo fala que as mulheres são iguais aos homens quando elas se tornam como os homens feminismo tem o mesmo sistema de valores do que o sexismo o machismo é o que é valorizado e onde uma mulher é mais como um homem é quando ela pode fazer sexo a hora que ela quer e não ficar grávida é aí que uma mulher é tanto quanto um homem mais parecida com um homem e esse é o objetivo a meta do feminismo ser capaz de fazer sexo 24 horas por dia 7 dias por semana quanto você quiser e não ficar grávida eu quero mostrar um vídeo para vocês a gente falou sobre a Índia e o conceito que as pessoas lá na Índia tem sobre as mulheres e esse vídeo ele foi feito por um amigo e uma amiga minha que é um baladeiro é um cristão que fala profeticamente a cultura é um cristão que fala profeticamente a cultura através da arte e mais tarde hoje a gente vai falar mais sobre isso mas esse é o cara que faz filmes ele é cristão e ele está expondo um mal horrível para o mundo isso fala sobre o gentànCreio não é umahu genocidio o gên�ocidio não é o gênossidio não é o gênossidio não é o gênossidio é o nosso gênossidio . 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 que o número de mulheres que morreram na América do Brasil. A definição de genocídio é a sistematica e methodical exterminação de um grupo. E a genocídio é a sistematica e methodical exterminação de um grupo de gênero. Por que os indianos os homens, secretos e brilhantes eliminando os homens de seus filhos. Eles colocaram a ferramenta e colocaram e colocaram na face, para que a criança não se sentou. A criança não se sentou. Então isso dá um sistema, intermédio, que diz que nós não queremos fazer algo. Mas o problema do que ganamos, quando o senhor está se sentindo, ele falou que os convém. O que é, é um sistema de violência. Um sistema social de armadura que diz que não queremos querer fazer algo. Mas o problema real é quando você se formou e ela começou a pedir para ser desigualdades. Eles queriam saber se os jovens são também os jovens. Eles começaram a fazer uma tortura para me alcançar. O que eu estou a pedir para os professores? Se inscreva no canal, se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, 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 se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. 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 que gira e gira e gira a terra, a vida e a morte terra, a vida e a morte tudo o que você tem são ciclos agriculturais você planta sementes você nutre aquelas mudas você colhe aquilo e daí a terra você deixa a terra descansar e é só um ciclo sem dúvida pra onde está indo a história? é a vida numa roda que vai, gira e gira e gira pessoas que pensam dessa maneira são fatalistas nós nascemos pobres nós vamos morrer pobres e quer a gente pense nisso como indivíduo nações inteiras pensam dessa maneira nós somos uma nação pobre e não há nada que a gente possa fazer a respeito disso nós somos destinados a sermos pobres e a palavra pra isso é fatalismo em espanhol é o que será, será que frase que vocês têm ou que palavra que vocês têm no português? tem que ser deixa do jeito que está falei como é que fica deixa do jeito que está falei filipo, deixa do jeito que está para frente Isso é fatalismo, e culturas inteiras pensam dessa maneira. A história não está indo para lugar nenhum. Mas a Bíblia diz algo muito diferente. A Bíblia diz que a história está indo para algum lugar. Isso representa o reino de Deus, ou a cidade de Deus. E Tyreus significa o fim da história, é o propósito para onde a história está indo. A história está indo para algum lugar. Nessa cosmovisão, a história é algo que acontece para você. Nessa cosmovisão, a história é algo que você faz. Abram aí, Jeremias. Jeremias 5, 1. Se alguém puder ler para nós. Dá-lhe volta às ruas de Jerusalém, e veja agora. E informai-vos, e buscai pelas suas praças, e vê se achais alguém, ou se há homem que pratique a justiça, ou busque a verdade. E eu lhes perdoarei. Então, Deus está procurando ali, olhando pelas ruas de Jerusalém. Ele quer salvar a cidade. O que Ele está procurando? Ele está procurando 10 mil pessoas? Está procurando 1 mil pessoas? Está procurando 1 mil pessoas? 1 mil pessoas? 100 pessoas? O que? O que? O que? Não. Deus não pode usar uma pessoa. O que que Ele está procurando? 1 pessoa. Mas não é qualquer tipo de pessoa. Mas uma pessoa que lida com honestidade, e que busque a verdade. E se encontrar 1 pessoa assim desse jeito, Ele vai salvar toda a cidade. História não é algo que acontece com você. É algo que você faz. Vamos abrir lá em Eclesiastes. Vamos ler em Eclesiastes 9, 14-16. Vamos ler em Eclesiastes 9, 14-16. Havia uma pequena cidade de poucos habitantes. Um rei poderoso veio contra ela e cercou a comunica de dispositivos de guerra. Ora, naquela cidade vivia um homem pobre e mais sábio e com sua sabedoria salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria do pobre é desprezada e logo suas palavras são esquecidas. Vamos ler em Eclesiastes 9, 14-16. Havia uma pequena cidade. Havia uma pequena cidade. Um rei poderoso veio e se levantou contra ela por paloares. E Deus usou um homem para salvar a cidade. Esse homem tinha um exército grande? Não. Ele tinha muito dinheiro? Não. 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 O que ele tinha? O que ele tinha? Ele tinha sabedoria. Ele tinha sabedoria. E Deus usou esse homem para salvar a cidade porque esse homem era sábio. Qual era o nome dele? Ninguém lembra o nome dele. Eu amo essas passagens. Porque Deus usa pessoas sem nomes para mudar o curso da história. Deus pode usar pessoas pobres que não têm dinheiro para mudar o curso da história. Ele pode usar pessoas que não têm poder, que não têm exércitos para mudar o curso da história. A história não é algo que acontece com você. É algo que você faz. Esse é um paradigma diferente. Uma maneira diferente de enxergar as coisas. Essa é a cosmovisão da Bíblia. E o fato de que a sua vida significa alguma coisa, se você entender isso, pode não só mudar sua vida, mas Deus pode usar você para mudar a história. Eu estava em Rwanda há muitos anos atrás. E uma jovem veio conversar comigo depois da aula. O nome dela era Helen. E a Helen falou, Daryl, você pode contar a minha história? Eu falei, eu não ouvi a sua história. Você precisa contar ela para mim primeiro. E se você contar a sua história, eu vou contar a sua história ao redor do mundo. Hoje, dezenas de milhares de pessoas ouviram a história da Helen. A Helen estava vivendo lá em Cagali, na Rwanda. Ela tinha mais ou menos 18 anos. Ela era muito pobre. Ela morava em uma casa sem eletricidade. E eles acendiam a casa com uma lamparina. E uma noite estava acabando o óleo nessa lamparina. E Helen começou a pôr óleo na lâmpada. E a sala parede explodiu. E o óleo quente foi todo nas mãos dela e nos braços dela. E literalmente estava queimando a mão e os braços dela. Os pais vieram apagar o fogo. E o irmão dela levou ela correndo para o hospital. E o médico do hospital olhou para o braço dela. E ele falou, O seu braço está tão queimado que eu vou ter que amputar. Você consegue imaginar uma mulher de 18 anos. E ouvindo o médico falar que vai cortar os seus braços. O que isso significaria? O irmão dela estava com ela. E o irmão falou para o médico, Você precisa cuidar do braço dela para ver se você consegue salvar. E o médico falou não. Eles estão queimados demais. E o irmão falou, Se você não cuidar do braço dela, Eu vou te processar. Então o médico cuidou dos braços dela. E hoje quando ela conta a história dela, Tem um brilho nos olhos dela. E os braços e as mãos dela dançam enquanto ela está contando essa história. Se você olhar de perto, As mãos e os braços dela são com cicatrizes horríveis. Mas ela ainda os tem. E sabe o que ela faz? Qual o trabalho dela? Ela trabalha com processamento de dados no computador. E ela falou, Daryl, Conta para o mundo Que o meu irmão mudou a história da minha vida. Você foi feito para criar a história. Você não é sujeito à história. Você é um criador de história. Um dos meus heróis é um homem que se chama William Wilberforce. Quantos de vocês conhecem esse nome? Muitos de vocês, que bom. Wilberforce morava na Inglaterra. Durante a época da escravidão. E ele se formou na faculdade. E com 21 anos ele tentou entrar no parlamento. E ele foi eleito ali na Casa dos Comuns. Você precisava ter 21 ali para ser eleito no parlamento. Então ele era muito jovem. Mas ele foi eleito ali no parlamento. Quantos de vocês aqui tem mais de 21? Muitos de vocês. Ele era mais novo que vocês. Quando ele tinha 24. Ele se converteu. E com 27. Ele recebeu o chamado de Deus para a vida dele. E ele escreveu no diário dele. E ele escreveu no diário dele. Deus me chamou para acabar com a escravidão no Império Britânico. 27 anos de idade. E Deus havia chamado ele para acabar com a escravidão no Império Britânico. Qual seria o equivalente para isso aqui no Brasil? Corrupção. Corrupção. Ok? Corrupção. Provavelmente a corrupção. Você consegue imaginar. Você estaria disposto. Se Deus falasse com você. E falasse eu te chamei. Para acabar com a corrupção no Brasil. Seria uma coisa boa? Sim. Mas não seria uma coisa fácil. E o Wilberforce começou a trabalhar com algumas outras pessoas. que também queriam acabar com a escravidão. E por volta de 40 anos. Ele fez discursos. Ele escreveu legislações. Ele deu a vida dele para trazer um fim para a escravidão. E praticamente todos os projetos que ele trouxe para o Parlamento foram derrotados. Ele estava contra aquilo que já estava estabelecido na Inglaterra. Os homens de negócio ali odiavam ele. Porque ele queria acabar com a escravidão. E isso acabaria com a riqueza desses homens que tinham sido construídas na escravidão. E até o partido político dele ficou contra ele. Eles falaram, não mexa com isso. Porque eram os homens de negócio ricos que sustentavam os políticos. Deixe que isso fique assim. Por 40 anos. Ele lutou contra a escravidão. Três dias antes de ele morrer. A escravidão ainda estava acontecendo. Ele estava ali no momento de morte dele. E ele recebeu uma carta de Londres. E ele recebeu uma carta de Londres. E falou que o Parlamento tinha aprovado a lei para emancipar os escravos do Império. Fala, não é a graça de Deus? Você consegue imaginar ele morrendo? Depois de passar quase quatro décadas. E para ele morrer, a escravidão ainda está acontecendo. Mas a graça de Deus permitiu que ele soubesse que o Parlamento tinha aprovado a lei e emancipado os escravos. A história não é algo que acontece com você. É algo que você faz. Deus fez você mudar a história de uma pessoa. Como o irmão da Ellen. Pode ser que Deus fez você mudar a história de uma família. Para alguns de vocês pode ser que ele tenha feito você para mudar a história de uma comunidade. Poderia ser que aqui nessa sala. Tem alguém que Deus tenha feito para mudar a história do Brasil. Tem alguém que Deus tenha feito para mudar a história do Brasil. Não deixe ninguém falar para você que a história é algo que acontece com você. A Bíblia é muito clara. Você faz história. Pelas suas palavras. Pelas suas ações. Pelas decisões que você toma. Agora a última coisa que a gente vai ver. Qual é a natureza da natureza? Nas culturas animistas. A dimensão espiritual é o que é importante. Na verdade é a dimensão espiritual que é real. Na verdade é a dimensão espiritual que é o que é verdade. É real. E a dimensão física não é importante. Então esse mundo. Ele está passando. Vocês veem isso no mundo dos cristãos de vocês? Esse conceito animista está até nos circunstâncias. Esse mundo está passando. Ele não é importante. O que é importante é a dimensão espiritual. Os secularistas têm a visão exatamente oposta dos animistas. Para os secularistas não há dimensão espiritual. A única coisa que é real é a natureza. A gente colocou a terra em uma caixa. Porque os secularistas pensam que os recursos são coisas físicas ali no chão. E é isso que você aprende nas universidades. Os recursos são coisas físicas. Eles estão ali no chão, na terra. E essa caixa indica que eles são finitos. Então as pessoas são basicamente animais com bocas. Quanto mais pessoas existem, menos recursos existem. E você ouve a ideia de que tem muitas pessoas no mundo para os recursos. E em algum ponto todas as nações vai ter muitas pessoas para a nação para sustentar todas essas pessoas. E em algum ponto vão haver muitas pessoas no mundo para o mundo sustentar todas essas pessoas. Essa é a teoria que domina o mundo acadêmico. domina a imprensa. domina a política política do mundo. domina as políticas do mundo. domina as políticas do mundo. Muitas pessoas. e não muitos recursos. Naquele vídeo que a gente acabou de ver. Na China, eles têm uma política de uma vida só. Tem muitas pessoas lá na China. Então o que eles fazem? Você só pode ter um bebê. E se você ficar grávido de outro bebê, você é forçado a abortar aquele bebê. Hoje, na China, porque se você for abortar um bebê, você vai abortar uma bebê menina. Se você ficar grávida de um bebê menina, e você só pode ter um filho, você deixa aquela menina morrer. Hoje, na China, tem 35 milhões de homens de idade para casamento que nunca vão encontrar uma bebê menina. Tem 35 milhões de homens a mais do que há mulheres na China na idade para casamento. por causa dessa ideia. Por causa dessa ideia. Quais são as implicações disso? Comece a entender quais são as implicações disso para uma cultura. Essa é a cosmovisão bíblica. É uma perspectiva muito diferente. Isso daqui é um sistema fechado. Isso daqui é um sistema aberto. Perceba que a gente fez a terra maior do que a caixa. Esse sistema é aberto e não fechado. Ele é aberto para Deus. E ele é aberto para os seres humanos que são feitos à imagem de Deus. Vamos abrir lá nos Salmos. Salmos 33, 9. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Quando Deus criou o universo, como que ele criou? Ele falou. Ele falou. Ele falou o universo à existência. Olha lá em Hebreus 11. Hebreus 11, 3. Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. O que foi que ele chegou de onde veio? O invisível. O invisível. O invisível. O Deus invisível criou o universo visível. O Deus invisível criou o universo visível. Deus existe. o universo foi criado ele está fora da criação os recursos não vêm da terra de onde eles vêm? eles vêm da imaginação o princípio o invisível produz o invisível os recursos não vêm da terra isso é uma mentira e a maior parte de vocês que foram para a faculdade foram ensinados, aprenderam essas mentiras essa é a mentira por trás do socialismo e do comunismo ideias têm consequências as ideias elas dirigem as teorias econômicas muitas pessoas não, recursos não bastantes como que você resolve os problemas da pobreza você tem que redistribuir recursos escassos é isso que vocês aprenderam na faculdade isso é socialismo isso é comunismo é como os brasileiros pensam é como os latinos pensam praticamente em todo lugar que eu vou na América Latina não somente na cultura maior mas também nos cristãos mas também nos cristãos eles são socialistas eles são socialistas porque eles aceitaram na mente deles um paradigma materialista eles podem ter sido nascidos de novos aqui mas eles são materialistas aqui a fonte do recurso é a inovação humana é a criatividade humana quantos de vocês sabem sobre Singapura? vocês sabem sobre Singapura? alguém pode contar para mim uma ponte que é Singapura? ص値? em cima tem Nordeste é em Asia é na Asia é em Maláasia é em Maláasia você pode encontrar você consegue você consegue Encontrou a Malasia That's the Philippines Aí as Filipinas Find it Encontrou Ok Singapura Singapura Is an island É uma ilha 40 km long De 40 km de extensão And 20 km wide Não é um lugar muito grande E 5 milhões de pessoas moram nessa ilha Quantas pessoas moram em Curitiba? Dois milhões Dois milhões só? E qual o tamanho de Curitiba? É mais de 40 km É mais de 40 km Is it? É? Não É É muito maior Que 40 por 20 É muito maior Que 40 por 20 100 km O que? 110 km 110 km Não 40 Não 40 E só tem 2 milhões de pessoas Singapura É um dos dois ou três lugares mais densamente populados do mundo E Singapura não tem recursos naturais 40 anos atrás 40 anos atrás Singapura É um dos países mais pobres da Ásia E hoje é o décimo primeiro país mais rico do mundo Singapura é tão pobre em recursos naturais Que ela precisa comprar água potável da Malásia E você sabe o que mais? Eles querem fazer Singapura ficar maior E você sabe o que eles fazem? Eles compram terra Wherever they can buy it Em qualquer lugar que eles consigam comprar Eles compram pedras e terra da África E eles compram pedras e terra da África E eles ship it all the way to Singapore E eles mandam lá pra Singapura E eles dumpm it along the coastline E eles colocam ali na costa Para aumentar a ilha deles Para aumentar a ilha deles Sim, Jim Sim, Jim Eles não somente compram água da Malásia Mas eles purificam ela E vendem ela de qualquer lugar E o fundador de Singapura Ele atribui o sucesso deles A língua inglesa A língua inglesa A lei comum inglesa E o acondicionamento Eu preciso de acondicionamento Eles precisam de acondicionamento A língua inglesa É baseada na Bíblia E a lei comum inglesa É baseada na Bíblia Qual é o ponto? Recursos não vêm da terra, eles são um produto da imaginação humana. E o Brasil? O Brasil tem muitos recursos naturais. Vocês têm muitos recursos naturais. E vocês têm um número incrível de pessoas muito brilhantes. Então, por que o Brasil é pobre? Porque falta uma estrutura mítica. Outro exemplo. Quantos de vocês têm computadores? Quem tem computador aqui? Você pagou dinheiro pelo seu computador? Não? Não? Sim. Você pagou? Ou alguém pagou de quem te deu, né? Quanto que custa um PC? Quem tem Moses? 10,000? É 11,000. O que é um mac? E um mac? Quantos de vocês têm mac? O time tem Mac, quem mais tem Mac? Só um Mac aqui? Você tem Mac? Você tem artistas, né? Sim, artistas gostam de Macs. Quanto custa um Mac? R$12,000! R$7,000! 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 O que é o coração de um computador? É um chip! O que é um chip? O que é que esse chip é feito? Aranha! Aranha! Você tem muita aranha aqui no Brasil? Tem muita aranha aqui no Brasil? Tem? Tem? Tem muita aranha aqui! Vale alguma coisa? Não! Não! Tem tanta aranha aqui que tem valor! O que que fez algo que não tem valor? Algo que você vai pagar R$1,000? R$12,000! Ou R$12,000! O que que aconteceu? O que que aconteceu? Imaginação! Imaginação! Sim! Alguém! Alguém descobriu ali o que que podia fazer com aquela areia! E eles criaram um computador! E eles pegaram alguma coisa que não valia nada! E fizeram algo que valia alguma coisa! E fizeram algo que valia alguma coisa! Recursos não vêm da terra! Eles vêm da imaginação humana! Eles vêm da imaginação humana! Quando Steve Jobs died, o que? 4 anos atrás? Acho que 4 anos atrás Steve Jobs morreu, né? A marca Apple valia mais valia mais de tudo menos 16 países do mundo! Todos os países menos 16! valia mais! A marca Apple tinha mais riqueza de tudo menos 16 países do mundo! Todos os países do mundo menos 16! Não é incrível? Não é incrível? E quanto que valia a marca Apple 40 anos atrás? Nada! Nada! Ela não existia! De onde que veio? A imaginação do Steve Jobs! Ele visualizou um computador, né? que não somente era funcional, mas também era lindo! Certo? Os produtos da Mac não são lindos! Então, em menos de 40 anos, a Mac foi de uma ideia da riqueza da riqueza só 16 países do mundo têm mais riqueza do que a Mac. E nos Estados Unidos meio milhão de pessoas têm seus empregos através da Mac. E no mundo todo em torno de 2 milhões de pessoas têm empregos por causa da Mac. Onde estavam esses empregos 40 anos atrás? Eles não existiam! É uma mentira que a riqueza vem da Terra. O que você aprende na universidade socialismo comunismo são construídos em cima de uma mentira. Que os recursos são coisas físicas e eles estão na Terra. esse livro diz algo muito diferente. Os recursos são produto da criatividade da imaginação humana. Essa é a história transformadora. esse livro pode mudar transformar a vida de indivíduos ele pode tirar comunidades da pobreza e ele pode construir nações que são livres justas compassivas e nações que florescem. nós precisamos contar a história inteira não somente o capítulo 10. E se nós não pensarmos em termos da história inteira o que a gente faz é pegar os evangelhos tirar eles do livro e colocar os evangelhos na história de outra pessoa. e não há transformação. Ok? Vocês entendem? Sim. Vamos ver se há perguntas ou comentários do que nós estamos fazendo. Gostaria de saber se tem alguma pergunta ou algum comentário em relação ao que a gente tem feito. A sua pergunta é S. Você é um fiel perguntador. S. A. 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 Eu ouvi os seus médicos falando sobre o pensamento de controle de natalidade, que é um pensamento comunista e socialista, que tem invadido a igreja. Os cristãos, cada vez mais, têm menos filhos por questões egoístas, de dar uma qualidade que é melhor para o segundo filho, e ao contrário disso, os muçulmanos têm, em média, cinco filhos, seis filhos. E ele fez uma analogia com o chamado de Abraão, o mandato cultural de Guadalupe, que a igreja está envolvendo, também por essa coisa. E os muçulmanos têm proliferado, uma das causas é que eles têm muitos filhos. Sim, os muçulmanos, eles se lembram da história melhor do que os cristãos. Sejam férias, multipliquem, encham a terra. Os muçulmanos se lembram disso. Os cristãos não. A gente pode ser cristãos aqui, mas nós não somos cristãos aqui. As ideias têm o quê? Consequências. Consequências. Sim. Quando você fala de ter a imagem na cabeça e trazer a existência... Eu acho que está condicionado a qualquer ser humano, sendo ele um cristão ou não. Ou está necessariamente ligado em relacionamento com Deus. Ou o relacionamento com Deus é... Todo ser humano é feito à imagem de Deus, quer ele saiba ou não. Isso é parte de quem nós somos. Todo ser humano tem uma imaginação. Então, não somos somente os cristãos que têm essas coisas. É o que significa ser humano. Agora, como cristãos, nós temos uma razão para entendermos essas coisas. Um secularista ou um muçulmano, eles não têm uma razão para entender essas coisas. Mas nós temos. O problema é que, às vezes, não cristãos funcionam mais como portadores da imagem de Deus do que os cristãos. Porque a gente não leva esse livro a sério. Então, não é um produto da nossa fé. É uma realidade porque nós somos feitos por Deus. Mas como cristãos, se a gente leva as pessoas a Cristo, a gente tem que discipulá-los a nível de cultura. E a gente vai estar falando sobre isso mais tarde. Mas a gente precisa chamar as pessoas a serem lembradas. Ou seja, ter uma nova mente. E se essa pessoa tiver uma nova mente, ela vai entender as coisas agora a gente fala. Mas se a pessoa não tem uma nova mente, ela pode ser cristã aqui, mas ela continua funcionando como a cultura dela funciona. Muito boa a pergunta. Mais alguém? Comentário ou pergunta? Comentário ou pergunta? sim eu acho difícil pensar em como mudar essa realidade eu acho difícil pensar em como mudar essa realidade por exemplo, homossexualidade como trazer isso hoje para a igreja como trazer isso para a igreja hoje a gente precisa contar a história inteira a gente precisa ensinar os nossos filhos os pais ensinando os seus filhos em casa nas escolas bíblicas a gente precisa ensinar a história inteira onde eu comecei hoje? Gênesis 1 esse é o início da história João 3.16 não é o início da história então a gente precisa começar com Gênesis 1 quer sejamos pais ou professores de escola mítica do bíblico ou professores de escola cestãs a gente precisa começar com Gênesis 1 no princípio Deus criou os céus e a terra Darwin is wrong o Darwin está errado e a gente precisa fazer um contraste Deus fez a gente a imagem dele o que isso significa? a gente conversa com os nossos filhos sobre isso se nós não conversamos com os nossos filhos sobre isso quem é que vai conversar com eles? os Darwinistas os Darwinistas os Darwinistas então não é uma ciência nuclear é levar esse livro a sério e começar a contar a história inteira para as nossas crianças um dos problemas que nós temos hoje é que os cristãos eles abriram mão da responsabilidade que eles tinham pela educação dos seus filhos a maioria dos cristãos enviam seus filhos para as escolas públicas certo? isso é certo, correto? porque é isso que se faz agora deixa eu perguntar isso para vocês você enviaria os seus filhos para uma escola budista? quantos aqui enviariam os seus filhos para uma escola budista? e ir para uma escola muçulmana? você enviaria o seu filho? vocês enviariam os filhos de vocês para uma escola ateia? levanta a mão se você enviaria os seus filhos para uma escola ateia você enviaria os seus filhos para uma escola pública? enviam? as pessoas nas igrejas enviam os seus filhos para as escolas públicas? vocês estão enviando os filhos de vocês para uma escola ateia? por que você faria isso? por que você faria isso? Sim, você tem. Você cria opções. Então, é o dinheiro. Eu acho que é mais preguiça. Porque é uma coisa que tem mais trabalho. Quanto varem as suas crianças? Eu estou falando sério. Quanto varem os seus filhos? Se fosse mais barato enviar os seus filhos para uma escola budista, você enviaria? Eu acho que não. Eu acho que não. Então, é por isso que os nossos filhos não pensam como cristãos. Porque nós não estamos ensinando eles em casa. E a gente está mandando eles para escolas ateias. E daí a gente fica se perguntando, O que aconteceu? Por que os cristãos pensam da maneira que o mundo pensa sobre a sexualidade? Porque eles foram educados pelos secularistas. E sabe de uma coisa? É isso que os governos tiranos querem. Os governos tiranos dizem. Os governos tiranos dizem. Você pode ter bebês. E você pode ter bebês em casa. Mas a educação das crianças é feita pelo governo. Era um tema do Partido dos Trabalhadores aqui. Antes da Dilma sair. O governo que educa. Essa é a ideia do estabelecimento da educação dos Estados Unidos. Era o que o Adolf Hitler entendia. Eu estava numa base da Jocum lá na Suécia. Era um casal bem maravilhoso da Suécia que era responsável pela base. E a última vez que eu estava lá eles tinham dez filhos pequenos. E a esposa estava me falando quão frustrada ela é com a educação das crianças lá na Suécia. E eu perguntei para ela. E eu perguntei para ela. Mas por que você não ensina eles em casa? E ela falou. Eu seria presa. Quem é responsável pela educação das crianças na Suécia? Não são os pais. É o Estado. Se vocês ainda têm alguma liberdade aqui no Brasil. Para educar os seus filhos. Seja em casa. Ou através de uma escola cristã de qualidade. Tirem vantagem disso. Porque a maneira que o mundo está caminhando. No futuro. Você não vai ser capaz de fazer isso. Sem arriscar a ser preso. E essa jovem mulher cristã na Suécia. Ela disse que o governo. O governo é dono das minhas crianças. Dos meus filhos. Eles não são meus filhos. Eles são filhos do governo. Então a gente ficou grávidos. A gente teve bebês. A gente alimenta os bebês. Mas eles não pertencem a nós. Eles pertencem ao governo Suécia. Isso é algo que a gente soa. O que você vai fazer? Você vai assumir a responsabilidade pelos seus próprios filhos? Ou você vai enviar eles para as escolas atéreas? Porque é barato. E é fácil. O que significa ser cristão? É sobre isso que a gente está conversando. É sobre isso que a gente está conversando. E hoje a tarde a gente vai falar sobre aquela divisa entre o sagrado e o secular. A maior parte de vocês. Assim como eu. Até os meus vinte e poucos anos. Tinha uma divisão entre o secular e o secular. Você é crente numa base da João Cun. Você é cristão na igreja. Na segunda. Você age como o mundo. E se o mundo diz que você não pode educar os seus filhos. Você saúda. E deixa que os ateus eduquem os seus filhos. Que tipo de cristão você quer ser? Você quer ser um cristão quando é fácil? Ou um cristão quando é difícil? E o que a maioria de nós escolhe? Vocês vão desejar que eu não estivesse vindo? Ok, vamos entrar no poder da história. Vamos entrar no poder da história. A gente tem falado sobre a história que transforma a transformadora. A gente tem falado sobre a Bíblia. Como a história que transforma. Agora a gente quer falar sobre o conceito de história. E quando eu falo isso, a gente vai estar falando sobre o conceito de cosmovisão. Vocês podem anotar aí. Vocês podem anotar aí. Worldview. Cosmovisão. Paradigm. Paradigma. Mindset. Worldview. Cosmovisão. Story. Meta-narrativa. All of these are synonyms Todas essas coisas são synonyms Para como nós enxergamos a ver o conceito. Eu vou falar de novo, tá? Paradigma. Meta-narrativa. Meta-narrativa. Cosmovisão. Mindset. Mentalidade. E tinha mais algum? Story. História. Então todas essas coisas significam a mesma coisa. Algumas pessoas falam sobre cosmovisão, outras sobre metanarrativa. Mas todas essas coisas significam a maneira como você vê e enxergam. Agora deixa eu dar para vocês algumas ilustrações. A primeira delas vem de uma mulher que se chama Josie Cornegay. Josie é uma YWAMer. A Josie, ela é jocumeira. E eu conheci ela há 20 anos atrás. Eu comecei a ensinar na Jocumeira. E ela me contou uma ilustração. E ela me contou uma ilustração. E eu chamo isso da história da Josie, porque foi a Josie que me contou. Eu contei a história da Helen para vocês essa manhã. Talvez você tenha uma história boa também para me contar. Josie, ela se formou numa universidade americana. E ela tinha um diploma em enfermagem. E ela tinha um coração para os pobres. Então ela entrou na Corporação da Paz, no programa dos Estados Unidos. E ela foi para a África Ocidental. Para ensinar microbiologia. Para ensinar microbiologia. Numa escola de enfermagem africana. Então ela começou esse curso ensinando uma visão geral de biologia. E ela foi afunilando para microbiologia. E no final do semestre, ela já estava falando sobre a teoria dos genes. Os alunos dela eram muito brilhantes. Eles estudaram bastante. E no final do semestre, todos eles passaram a prova final. Josie ficou muito feliz. No último dia de aula. Quando ela estava entregando as notas. Ela pediu para os alunos dela criticarem a aula. E os professores querem ouvir o feedback dos seus alunos. Para que na próxima vez eles possam ser melhores. Então ela estava recebendo esse feedback dos alunos dela. E os alunos levantaram a mão. Falou, Miss Josie. Falou, Miss Josie. Obrigado por ensinar a gente o que os brancos acreditam sobre como a gente fica doente. Agora você gostaria de saber como as pessoas realmente ficam doentes? Wow. Ela estava ensinando todo o semestre sobre como você realmente fica doente. Mas obviamente algo estava muito errado. Então ela perguntou para esse aluno, você pode me falar como as pessoas realmente ficam doentes? E o aluno falou, sim, aqui na África. A gente sabe que tem espíritos malignos. A gente sabe que tem demônios. A gente sabe que tem bruxos, bruxas. Você pode amaldiçoar uma pessoa e ela fica doente. Você pode até amaldiçoar uma pessoa e essa pessoa morre. E ela falou à noite. As bruxas saem. Elas vão até sua casa. E elas mordem as suas costas. E é assim que você realmente fica doente. O que a Josie não levou em consideração quando ela começou a ensinar? A cosmovisão. A cosmovisão. A cosmovisão da cultura. A cosmovisão da cultura. Ela nunca havia ouvido essa palavra, a cosmovisão. Na verdade, foram 20 anos depois. Na verdade, foram 20 anos depois. Quando ela me ouviu ensinando ali na base da Jocum dela. E a ficha caiu para ela. Eu entendo o que aconteceu lá na África. Porque ela nunca tinha conseguido entender o que aconteceu. Ela estava muito confusa. E de repente ela percebeu. Que os alunos dela tinham uma cosmovisão animista. E ela tinha uma cosmovisão materialista. Mas quando ela estava na África. Ela assumiu que todas as pessoas viam o mundo da maneira que ela viu o mundo. E ela estava errada. Os alunos dela. Eles entendiam que havia uma dimensão espiritual. E poderia haver uma causa espiritual para uma doença física. A Josie era materialista. O que você quer dizer com demônios? O que você quer dizer com bruxas? Isso tudo é pré-modernidade. Isso tudo é mitologia. Isso é tudo mitologia. Era assim que a Josie via isso. Não existe lugar para uma causa espiritual para uma doença física. E os alunos da Josie. O que você quer dizer? Esses insetosinhos, bichinhos. Eles são tão pequenos que você não consegue nem vê-los com seus olhos. Eles entram no seu corpo de grande. E eles fazem você ficar doente. Isso não faz sentido. Duas cosmovisões diferentes. Olhando para a mesma coisa. Tirando duas conclusões muito diferentes. Cosmovisões são poderosas. porque elas te dizem o que é o mundo. E como o mundo funciona. E as cosmovisões não somente interpretam o mundo para você. Mas a sua cosmovisão vai determinar o tipo de sociedade que você vai construir. Mas a sua cosmovisão vai determinar o tipo de sociedade que você vai construir. É muito poderoso. A segunda ilustração vem lá de Portugal. Eu sei que a história de vocês é portuguesa, né? O nome dele era o príncipe Henrique. Ele era chamado de um navegador. Quantos de vocês conhecem Henrique? O Henrique. Não. Ele era um príncipe português. E ele era chamado de um navegador porque ele amava explorar. E ele mandou vários capitães do mar portugueses para todo mundo para descobrir. Eu estava em Lisboa alguns meses atrás. Eu estava lá em Lisboa. E meu amigo ou amiga que é brasileiro mora em Portugal. Ele me levou lá para o porto. E tinha uma estatua enorme lá. Com a proa de um navegador. E ali na frente daquela proa estava o príncipe Henrique. E atrás dele, there were maybe a dozen different sea captains that he had set out on ships to discover the world. Well, one of the things that Henrique wanted to do was discover a sea route from Europe to India. If you wanted to trade with Asia. Se você quisesse fazer comércio ali com a Ásia. Everything had to go overland. Você tinha que passar pela terra. Em caravanas. Em caravanas. Em caravanas. Caravanas com burros. Camel caravans. Camel caravans. Em india. We could carry a lot more trains. So he hired a ship. Hired a crew. Provisioned the ship with water and food. Brought a priest in. And the priest blessed the ship. And Henry sent the ship sailing along the west coast of Africa. After a few weeks. The ship came back to Portugal. And the captain came into Henry's throne room. And he bowed to Prince Henry. And he said I'm very sorry. And he said I'm very sorry. We cannot find a sea route to India. Because we came to the end of the world. Because we came to the end of the world. So he sent out another ship. And another ship. And another ship. Over the course of 10 years. He sent out 13 ships. And each ship came back. And each ship came back. And said we cannot find a sea route to India. Because we came to the end of the world. And Henry sent out a 14 ship. And when this ship was sailing along the west coast of Africa. And when this ship was sailing along the west coast of Africa. And when this ship was sailing along the west coast of Africa. And when this ship was sailing along the west coast of Africa. Eles não conseguiam mais ver a costa da África. Então o capitão disse, vamos belejar para o leste. E depois de alguns dias, eles chegaram na costa da África. E adivinham o que eles descobriram. Eles haviam passado o fim do mundo. Então o capitão fez a volta e foi e falou com o príncipe que eles haviam passado o fim do mundo. E essa descoberta permitiu que os próximos navios encontrarem ali a rota. O que aconteceu com os outros treze navios? Os outros treze navios, conforme eles estavam viajando ali à costa da África... Se alguém pudesse levantar-lhe de mapa, por favor. E aponta para mim se é o Marrocos. 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 Just south of the Canary Islands, there is a cape, tem um capo, chamado Borejor, and this cape, esse capo, no, é no continente, não é uma ilha. It's right about where the Spanish Sahara and Morocco come together, right out in there, there is a sandbar that extends out into the Atlantic Ocean, and when the ships were approaching the sandbar, and when the ships were approaching the sandbar, they saw two things, the water underneath the ship was getting warmer and warmer, and there were very strange currents, e havia umas correntes muito estranhas, onde essa equipe desse navio achou que eles estavam? Eles achavam que eles estavam no final do mundo. Eles estavam no final do mundo? Não, eles não estavam no fim do mundo. Mas eles acharam que eles estavam. Onde que era o final do mundo? Eles tinham um mapa na mente deles. E esse mapa dizia que se você fosse muito longe da região do Oeste, ou para o Sul, você vai chegar no fim do mundo, e você vai cair. Então, quando eles chegaram nessa barragem de areia, Ah, a gente chegou no fim do mundo. Ah, a gente chegou no fim do mundo. Onde que era o fim do mundo? Onde que era o fim do mundo? Onde que era o fim do mundo? O fim do mundo? A realidade não limitou a descoberta. Mas era a visão deles do mundo que limitou a descoberta. Cosmovisões são poderosas porque elas nos dizem o que é o mundo e como é o mundo e como o mundo funciona. Cosmovisões são como um conjunto de óculos para a mente. Quantos de vocês aqui usam óculos? Por que vocês usam óculos? Eles ajudam você a enxergar, certo? Eu não sei se vocês são como eu, mas à noite, antes de eu ir para a cama, eu uso o banheiro, faço tudo que se faz no banheiro, aí eu sinto ali na beira da minha cama, tiro os meus óculos e coloco eles lá do lado da cama. E daí eu vou dormir. Qual que é a primeira coisa que eu faço de manhã? Eu pego os meus óculos, coloco eles e daí o dia todo eu olho através dos meus óculos. E agora o que você faz? Não é isso que você faz? Você olha através dos seus óculos. Você olha através dos seus óculos? A gente olha através dos nossos óculos. Nós não olhamos para eles. O que você acha dos meus óculos? Eles são legais, né? O que você acha dos meus óculos? Eles não são legais que os meus óculos. Alguém? O que você acha dos meus óculos? Não, não, a gente coloca eles e a gente se esquece deles, a gente olha através deles, mas não para eles, cada um de vocês que está usando óculos, cada um de vocês está usando óculos na sua mente, e esse óculos é conhecido como cosmovisão. E você olha para o mundo através desses óculos, e a maioria de vocês nem sabe que vocês têm óculos, eu espero que todos vocês agora saibam, mas antes de ontem, a maioria de vocês não sabia que vocês estavam usando óculos, E o problema é, a gente não sabe, e a gente nunca examina esses óculos e como eles são, assim como aqueles navegadores, eles tinham um mapa na mente deles, Eles não sabiam que eles tinham um mapa na mente, mas eles tinham um mapa na mente deles, e esse mapa limitou a descoberta deles. Quero que vocês dois venham aqui. Explica pra gente como que está a sala. Como que essa sala merece? Está mais escura. Está mais escura. Está mais escura. Está mais escura. Como que está? Está mais escura, está mais escura. Não, está escura. Está escura. Está escura. Está escura. Está amarelo. Então é assim que vocês começam a ver o que estão vendo. Agora vamos começar a ver o que a gente está vendo. Se eles não tivessem colocado de óculos, por quanto tempo eles conseguiriam ter essa discussão? Para sempre. Por quê? Porque eles estavam usando lentes muito diferentes. E essas lentes revelavam o mundo em uma maneira diferente. Os alunos da Josie estavam usando um conjunto de lentes diferentes do que a Josie não usava. E ela não sabia. Ela só sabia que ela não estava comunicando. Ela estava frustrada. E os alunos dela achavam que ela era louca. E ela achava que os alunos dela eram loucos. E por 20 anos, ela não ouviu o que estava acontecendo. Até que ela ouviu essa aula. E então, caiu a ficha. Ela tinha uma cosmovisão materialista. E ela era cristã. Mas ela tinha óculos materialistas. E ela não sabia. Todos vocês, cada vez que você é humano, tem óculos. E os seus óculos foram moldados pela sua cultura. Vamos lá para Romanos 12, 2. Alguém pode ler para nós? Do not be conformed to what? Não se conformem a que? Out of the world. Ao mundo. Mas be transformed. Sejam transformados. Como? Pela renovação da sua mente. A palavra mundo aqui. Significa o sistema do mundo. Não se conforme com o sistema do mundo. Ou especificamente aqui no Brasil. Não se conforme com o sistema brasileiro. Não se conforme com o sistema brasileiro. Mas o que? Sejam transformados. Como que você é transformado? Pela renovação da mente. Sendo remediado. Todos nós estamos usando um óculos. E Deus quer mudar as lentes dos nossos óculos. Para que a gente possa enxergar o mundo da maneira que Ele fez o mundo. Eu não sou cristão. E eu olho para ela. O que é que eu posso fazer com ela? Eu vejo ela como um objeto. Porque é isso que a minha cultura me ensinou. A minha cultura falou para mim. Ela é um objeto. Os meus olhos. A minha mente. Veem ela e chegam ela como um objeto. Desculpa. Ela é um objeto? O que ela é? Ela é uma imagem do Deus vivo. Então, eu me torno cristão. O que eu preciso fazer? Eu preciso ter as lentes dos meus óculos trocadas. Para que quando eu vejo a ela. Minha irmã. A imagem do Deus vivo. Você é maravilhosa. Como que eu posso te tratar com respeito diariamente? Eu não somente me torno cristão aqui. Eu preciso me tornar um cristão aqui. E isso significa algo. Eu gostaria que vocês conversassem nas mesas de vocês. O que vocês estão aprendendo? O que você está aprendendo a respeito de você? Sim. O que você está aprendendo? Sim. O que você está aprendendo? Sim. O que você está aprendendo? E muito frequentemente a gente se vê em discussões com pessoas. O que a gente discorda. O que a gente discorda. Que a gente discorda. O que nós não olhamos as ideias. Que estão por trás. das nossas áreas de desacordo. Então a gente fica discutindo nesse nível mas a gente nunca olha o que está por trás do nosso desacordo. Mais alguém? Eu acho que eu olhando para dentro de mim eu vejo assim que são várias lentes que eu tenho e é muito difícil a gente conseguir a gente não tem esse costume de olhar para dentro de nós mas quando a gente ouve assim a gente começa a pensar a gente tem que tirar a lente de cada coisa que a gente tem a gente tem que tirar a nossa lente de como a gente aprendeu que as mulheres são como a igreja é o que é ser cristão o que é secularismo então são muitas lentes e eu acho que a gente é meio doente porque não teve esse ensinamento correto e agora a gente precisa trabalhar muito forte para ter essa inovação da mente. uma vez que você entende isso você pode compartilhar com outros e é assim que a reforma começa essa semana vocês estão aprendendo algo que conforme você internaliza você pode começar a compartilhar com outras pessoas e as pessoas podem começar a ter seus olhos abertos também eu estava em Ghana lá na África e eu estava no Anastasias que é um navio de misericórdia e eu estava com uma reunião ali com o treinador do navio e ele estava me dizendo eu nunca havia conhecido ele antes e ele compartilhou comigo as lições de cosmovisão que ele estava treinando com a equipe lá do navio e eu fiquei animado, assim, feliz onde que ele havia ouvido isso? de um amigo meu um cara lá de Ghana chamado Chris Humpheter e eu havia ensinado o Chris e o Chris havia ensinado algumas pessoas em Jocum e um deles era o treinador do navio e agora ele estava treinando outros e hoje isso começou o Francis Schaefer foi meu mentor quando eu estava na idade de vocês eu ouvi essas coisas pela primeira vez isso explodiu a minha mente eu tinha sempre se pulado eu tinha ido para o seminário nunca havia ouvido falar isso mas Deus usou isso para explodir a minha mente e anos depois eu ensinei para o Chris e o Chris ensinou esse professor aí na Jocum e havia agora centenas de pessoas lá naquele navio que estavam ouvindo essa mensagem quem sabe o que vem daqui a pouco? sim você tinha sua mão eu tinha sua mão eu vou te ver você tem sua mão eu vou te ver você tem o que o Marcelo falou o que o Marcelo falou o que o Marcelo falou e o que o Marcelo falou para mim é uma relacionada o dinâmico para mim o que eu só enxergava com um meio que eu falo a partir do momento que eu tive que contar com outras pessoas que pensam diferentemente eu comecei a entender como é estar no meu coração eu comecei a entender o que é mais fácil de enxergar entender que Deus tem a oportunidade de enxergar como é eu comecei a entender o que é mais fácil de enxergar o que é mais fácil essa é uma das bênçãos de se estar em Jocum essa é uma das bênçãos de se estar em Jocum porque vocês são uma comunidade global e quando você se move na família de Jocumera vocês se tornam amigos de pessoas de todo o mundo e isso te dá uma oportunidade de olhar para como você pensa porque aqui tem outros irmãos e irmãs e eles não veem as coisas como você as vê e isso é muito bom mantém vamos continuar então vamos continuar Me perdoem.